Obrigada. Uma reunião, a gente colocou, a gente passou as regras para você, obviamente todo mundo tem o seu direito de manifestação, mas se você puder procurar um lugar onde você tem um fundo sem nenhum cartaz, para a gente seria melhor para iniciar. É o seguinte, eu li o regulamento do debate, não tinha nada proibido no cartaz, nós achamos que é o melhor cenário para fazer, para a nossa participação. O candidato quer defender o Bolsonaro, a gente propõe que ele coloque um cartaz do Bolsonaro atrás, e a gente está aqui para mostrar a nossa posição. Sim, talvez eu estou. A gente, inclusive na minha sala inicial, quando a gente abrir, eu vou fazer mais uma vez um pedido de que esse seja um espaço, onde a gente venha discutir realmente as propostas, os problemas primeiramente, e as propostas para que a gente possa enfrentar os problemas da cidade do Recife. A gente sabe, obviamente, que toda política local tem sua relação com a política mais ampla, mas de fato, se a gente puder realmente deixar esse espaço o mais acadêmico possível, eu gostaria. Eu gostaria muito que você pudesse procurar, na sua fala, você pode expressar sua posição, obviamente, mas de fato, se você puder procurar um lugar mais neutro, praticamente todos os candidatos procuraram fundos, ou brancos, enfim, se você puder fazer isso com a gente, eu agradeço. Não, eu reitero a minha posição, não havendo uma proibição, é o cenário que a gente gostaria de ter para o debate. A gente está assim. Veja só, eu acho que a gente poderia achar aqui um consenso antes de abrir o canal. Eu gostaria muito que você pudesse, de alguma forma, contribuir com o debate. Eu, já que foi o apelo, eu reitero o apelo. Acho extremamente oportunista por parte do candidato, não é, eu entendo que é um debate na academia. Começa logo falando do presidente, que eu defendo, que eu vou defender as pautas. Eu acho que se ele se incomoda e ele não quer atender, como fez todo mundo, ele se retira do debate. Agora, a gente não vai começar um debate com um candidato. Não, eu não. Candidato Vitor, por favor, veja só, por favor, coronel, veja só, candidato Vitor, a gente abriu a oportunidade para você participar desse debate. A gente tentou entrar em contato com você, com o PCO, durante a semana passada. A gente não teve sucesso. Na sexta-feira, tivemos uma reunião com todas as assessorias para a organização das regras do debate. Mesmo assim, no final de semana, depois de já ter feito essas reuniões, você entrou em contato com a gente e a gente abriu espaço, porque nós entendemos que a universidade é um espaço plural e democrático. No entanto, a gente não pode permitir que a gente já inicie dessa forma. Então, assim, infelizmente, se o senhor não colaborar, eu acho que a gente vai ter que voltar à medida anterior, até a sexta-feira. Nós tínhamos uma organização prévia, já contando com os dez candidatos. Nós ampliamos, porque nós entendemos que esse espaço é um espaço amplo e plural, mas eu acho que a gente poderia ter um pouco mais, da sua parte, um pouco mais de sensibilidade para que a gente pudesse já iniciar. Vamos lá. Estamos a oito minutos. Bruna, boa noite. Boa noite. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, nossa assessoria também participou da discussão das regras. Sim. Houve nenhuma colocação sobre a proibição da livre manifestação. Uma coisa, obviamente, é que foi colocado, né, que não haveria permissão para ofensas, mas ofensas pessoais. Aqui a gente está tratando de opinião, de liberdade de expressão. Claro. Na verdade, então, da mesma modo em que as pessoas, os candidatos que aqui presentes, eles podem expressar seu apoio ao presidente, tem que ser garantido de igual forma que aquelas ou aqueles que expressem também a opinião contrária, possam manifestá-la da melhor forma possível. seja com cartazes atrás, né, do compara, seja através de um adesivo ou seja na sua expressão. Agora, isso não pode ser considerado ofensa, porque não é a pessoa que esteja no debate. É uma manifestação livre de uma opinião. Então, não tem aqui, é completamente impundada a reivindicação aí do Alberto Peirosa, que garanta, democraticamente, a livre expressão daqueles daqueles que estão presentes sobre a opinião política, sobre o cenário político que a gente está vivendo hoje. Quem quiser defender, o que eu faço? Cláudia, veja só, eu entendo, eu entendo a sua posição. E, assim, você está com um adesivo, só um minuto, você está com um adesivo, não é? Agora, veja só, se você olhar aqui, praticamente todos os candidatos procuraram espaço, entre aspas, mas, obviamente, eu vou usar essa palavra aqui, mas a gente sabe que ela não existe na política, é um espaço neutro para se apresentar. Estou colocando muitas aspas, porque a gente sabe que essa neutralidade não existe na política, todo mundo tem uma posição. O coronel traz uma questão, a gente pede um pouco de razoabilidade para que a gente entre no ar, já estamos há 10 minutos, gostaria muito que o Victor pudesse, de alguma forma, estrecar, sim, na sua fala, ele vai ter 10 minutos de fala, como todos os outros candidatos, de forma isonômica, não é? E o fato da gente ter aberto o espaço, para além da sexta-feira, quando a gente colocou para todas as assessorias que a condição seria a participação naquela reunião para que a gente definisse as regras, abrimos o debate com as assessorias, para que a gente tivesse a inclusão de candidatos, mesmo após aquele período, para garantir que todos, absolutamente todos, pudessem participar. A gente só está pedindo um pouco de... Mas, quando a gente tem que falar, a gente vai começar. Vamos começar. Bem, vamos lá, só algumas questões. Primeiro, a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui, todo mundo deixe os microfones. A gente vai entender, Bruno, que a pessoa abre o microfone. A gente pede para que todo mundo feche os microfones, para que a gente possa ouvir uns aos outros. temos aqui realmente um impacto que a gente precisa resolver antes via de mim e abrir a hora que abrir Bruna é uma questão de respeito sem dúvida não é que o crime é que cada um é que cada um é que cada um mas daqui a pouco você vem aqui o outro prende Lula o outro solta Lula isso não vai virar legal eu farei um apelo no sentido de que a gente pode argumentar o debate tem jeito de no trabalho já se passaram em 13 minutos e antes de demonstrar eu acho que seria errado seria errado a gente não está entendendo nada a gente não está entendendo nada que a gente pode entender e a gente pode que parte do que é aqui não está entendendo nada não está entendendo nada